Hoje, nesse minuto de reflexão, quero falar com os internautas a respeito da bondade do nosso querido e santo irmão Aldo. Este profeta tão santo que esteve junto conosco durante mais de 40 anos. O nosso santo irmão Aldo sempre atendeu a todos com muito carinho, com muito amor. Sempre se preocupou em ajudar a todos, seja com as suas orações, seja com os seus conselhos. De todas as formas que muitas vezes uma pessoa precisou, ele teve a bondade, o amor, o carinho para poder aliviar o sofrimento daquele que era seu próximo. E eu digo a todos que mesmo antes dele exercer o ministério de profeta, ele já tinha esta prática na sua vida, desde a sua juventude.